O que que eu falo que é o desprezo do jeito certo? É você saber tratar a mulher de igual pra igual. A mulher, ela não consegue ficar envolvida, admirar o homem se ela achar que ele se sente menos que ela. Então, uma mulher pode ficar assim, que cara demais, que pode ser um cara que digamos pros outros seja menos que ela, mas cara fala com ela de igual pra igual. Então, quando o cara, por exemplo, tá diante de uma mulher que ele acha uau, aí ele vai falar com essa mulher, mas ele fala de igual pra igual, não fica falando nossa, mas gente, essa é a mulher mais linda que eu já vi. Não acredito que tá comigo. Não acredito que você aceitou esse encontro. Você pode falar isso pra uma mulher. Existem vários contextos de falar isso. Digamos que você tá num contexto sedutor. A mulher já percebeu que você é um cara confiante, tá? Aí você fala, você é a mulher mais linda que eu já vi. Mas você fala com um sorrisinho no rosto, ela vai falar, será que a gente tá mentindo? E ao mesmo tempo você tá seduzindo, ela, né, se sente lisonjeada. Outra forma de desprezo também. Tem muitas mulheres que fazem aquele joguinho de fazer ciúmes. Às vezes, compara esse cara com o ex. Como é que o cara vai desprezar isso? Ou ele vai desprezar, tipo, vai fingir que não ouviu, ou ele vai se posicionar e vai falar assim, ó, o que você tá falando?